Porque, eis que o Senhor, o Senhor dos Exércitos, tirará de Jerusalém de Judá o sustento e o apoio, a todo o sustento de pão e a todo o sustento de água. E dá-lhe-se em meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles, e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo, o menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele, ah povo meu. Os que te guiam te enganam, e destroem o caminho das tuas veredas. Porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e adornos em forma de lua. Os pendentes, e os braceletes, as estolas. Os gorros, e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos. Os anéis, e as joias do nariz. Os vestidos de festa, e os mantos, e os chales, e as bolsas. Os espelhos, e o linho finíssimo, e os turbantes, e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada, e teus poderosos na peleja. E as suas portas gemerão e prantearão, e ela, desolada, se assentará no chão. E sete mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão, e nos vestiremos do que é nosso, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso próprio. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião.